Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da página Praia Grande Região Hoje dia 1º de maio, dia do trabalho Praia Grande vazia, Praia Grande sem ninguém Por enquanto ainda não é permitido entrar no mar Somente quem é surfista das 5 da manhã até as 8 da manhã Tá bem agitado hoje o mar, hoje a amarela subiu um pouquinho Mas tá bem bonito, tá bem bacana Infelizmente a gente não pode ainda trabalhar na praia Mas a gente sabe que é por um bom motivo Pra evitar a propagação desse vírus que infelizmente está no mundo inteiro Mas eu acredito que logo logo isso passa Logo logo a gente vai estar aí aproveitando, curtindo aí a nossa querida Praia Grande O pessoal vai estar curtindo os outros lugares aí E sinceramente eu não vejo a hora que isso aconteça Mas é isso aí, é uma ótima tarde a todos Um ótimo feriado aí pra quem tá descansando Um ótimo feriado aí pra gente que mesmo por enquanto aí sem emprego Eu tenho muita fé e muita esperança que tudo vai dar certo Muita fé e muita esperança aí que vão arrumar uma vacina Alguma forma aí da gente se proteger da melhor forma possível desse vírus aí E olha só que bacana e que legal aí Tem bastante caivotas, a natureza com certeza Tá agradecendo aí essa pausa que a gente foi obrigado a dar pra elas Eu acho que a gente tem que começar a pensar melhor Começar a refletir aí os nossos hábitos, os nossos consumos E com certeza assim que voltar ao normal aí É tentar ser um pouquinho mais consciente Tentar melhorar Eu acho que a vida tem que ser assim, né Tem sempre que melhorar cada dia mais e mais E com certeza que a gente leve uma lição aí De tudo isso que tá acontecendo Mas é isso aí, eu desejo que todo mundo esteja muito bem aí Que esse vírus vá logo embora e que nos ajude, né Nos ajude aí a ser pessoas melhores Ser pessoas mais centradas aí Mais bacana e com certeza a gente vai ser Eu acredito que a gente vai ficar muito melhor do que a gente é E com certeza aí tudo vai dar certo no final Tchau, muito obrigado E até o nosso próximo vídeo